Ponte sua sala, quarto ou escritório com o estilo e a elegância do rack Três Portas da Linha Industrial. Com três portas e nichos para receptor de TV e outros acessórios, sua estrutura é metálica, pintada com tinta epóxi super resistente à umidade, deixando ele ainda mais durável e fácil de limpar. Já suas prateleiras e portas tem uma pintura com sete camadas, que vai garantir uma maior cobertura de cor com essa textura linda. Aproveite para combiná-lo com a mesa de centro com uma gaveta e painel de TV da linha industrial, decorando sua sala com ainda mais espaço, estilo e sofisticação. Aproveite para combiná-lo com a mesa de centro com uma gaveta e painel de TV da linha industrial.